Oi pessoal do YouTube, tudo certinho por aí, beleza? E aí, como foi novembro para você? Atendeu suas expectativas? Um mês inesquecível? Um mês para não ser lembrado? É, já estamos em dezembro, né? As esperanças se renovam, exatamente. Dezembro é o mês de Sagitário, né? Signo do fogo, conhecido pelo seu entusiasmo, pela sua coragem, pela vontade de progredir. É, Sagitário normalmente é uma pessoa sincera até demais, é, problema porque fala tudo aquilo que pensa e numa dessa aí acaba arrumando alguns desafetos na sua vida. Mas é também uma pessoa jovial e generosa, que entretanto deve ter cuidado com o excesso de otimismo, hein? Porque normalmente esse excesso de otimismo leva a imprudência e daí alguns tombos meio feios. Sagitário tem, representa, né? A nona casa astral do Zodíaco e tem relação direta com fé, religião, educação de nível superior, leis, idealismo, esportes, viagens e assuntos internacionais. O desejo de aprender e ensinar cresce muito com a influência da nona casa astral, perfeito? Quem rege Sagittário e a nona casa astral é Júpiter, considerado um dos planetas mais benéficos do Zodíaco. Júpiter atualmente está transitando por Escorpião. Então veja aí o que o Sol, Júpiter e os planetas reservam para o seu signo em dezembro. Agora touro, ô touro, olha só na sua oitava casa astral, oitava casa astral. É um período ótimo para grandes transformações, mas que exige muito cuidado também com a parte financeira, assuntos relacionados a impostos, aposentadoria, consórcios, essa coisa toda, tá? Amor. Bom, vamos lá então na parte amorosa. Se você quer fechar o ano com um par ao seu lado, prepare o coração, hein? Porque o período tem tudo para ser intenso e apaixonado para você. Valeu, touro? Família e amigos. Família e amigos para você de touro em dezembro. O contato com os parentes vai pedir um pouco mais de jogo de cintura, hein? Então, modere a franqueza, tá? E as amizades verdadeiras vão se fortalecer, mas aquelas superficiais podem sofrer abalos. Mas também essas, né? Não servem para nada, né? É uma amizade superficial. Importante, amizade forte, verdadeira, aquela que já está consolidada, né? Trabalho e dinheiro. Trabalho e grana para você, touro. Evite perder tempo e energia com projetos insatisfatórios ou que tem pouca chance de sucesso, hein? Convém abrir os olhos com gastos, investimentos e negociações entre os dias 20 e 21. Beleza, touro? Boa sorte para você em dezembro, hein? E ficamos por aqui, né? Agradecendo a sua companhia, pedindo para você se inscrever no nosso canal. Já temos mais de 108 mil e eu estou precisando da sua inscrição, tá? Um beijo, um abraço, boa sorte, um bonito dezembro. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal para todo mundo.